Perguntei a inteligência artificial do chatbot GPT, dicas de como colocar o dinheiro a trabalhar para você em vez de você trabalhar pelo dinheiro? Existem algumas dicas que podem ajudar a colocar o dinheiro a trabalhar para você em vez de você trabalhar pelo dinheiro. Comece com um plano financeiro. Tenha um plano financeiro que inclua um orçamento, metas financeiras de curto e longo prazo, bem como uma estratégia de investimento. Invista em ativos que geram renda passiva. Considere investir em ativos que gerem renda passiva, como imóveis para aluguel, fundos imobiliários. Ações que pagam dividendos ou títulos de renda fixa. Diversifique seus investimentos. Distribua seus investimentos entre diferentes tipos de ativos para reduzir o risco. Considere investir em uma variedade de setores e geografias. Invista em sua educação financeira. Apenda mais sobre finanças e investimentos para tomar decisões mais informadas. Existem muitos livros, cursos e recursos online disponíveis para ajudá-lo a se educar financeiramente. Automatize seus investimentos. Configure investimentos automáticos, como contribuições para sua conta de aposentadoria, para garantir que você esteja constantemente investindo em seu futuro financeiro. Considere o impacto fiscal. Certifique-se de entender o impacto fiscal de seus investimentos e planeje de acordo com suas metas fiscais. Lembre-se de que investir envolve risco e que você deve sempre consultar um profissional financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Todo esse vídeo foi feito com a ajuda da inteligência artificial. Desde a produção do conteúdo, as vozes artificiais e muito mais. Esse é só uma amostra de todo esse poder, se soubermos usar. Se você gostou das dicas e do conteúdo, já dá um tapa no like e segue o canal. Obrigado!